Na casa de Doutor Júnior e Andréia, musa e parceira Aqui no Ara e Sampaio, com lago, fonte e ladeira Esse pedaço de céu que ele montou em pedreiro Que bonita domingueira aqui nessa região Na casa de Doutor Júnior, o neurocirurgião Que construiu nessa área um paraíso no chão Os dois nordestinos são Garanhos e Araripina Dois médicos que são destaques na área da medicina E a luz do Brasil começa onde o nordeste termina Lá da terra nordestina regia onde eu nasci Trocar os garrões frissecos dos sertões de Oricuri Por essa paisagem verde que a gente está vendo aqui Se for me dizer o que é ir, passa os CEP 33 Não tem quem some as consultas e as cirurgias que fez E é um privilégio grande ficar junto de vocês Tem mais um doutor na vez, um doutor Bartolo mesmo Que nasceu em Garanhos e naquela terra cresceu E é da mesma região que Dominguinhos nasceu Tem um grande amigo seu que hoje lhe faz visita Jaime, o filho de Maísa, cantora da voz bonita E se a música fosse um garimpo seria a melhor pepinha Uma cantora bonita e é a moça Tânia É a moça Tânia Mara Que há muitos fãs contagiam e há muitos palcos em cara Nascer com uma voz dessa é felicidade Matarazzo tem Matarazzo, dois ex e um ó no fim O Matarazzo é do pai e da mãe, é o bom jardim No currículo de vocês, tão cedo eu não tô no fim Nosso Jaime Monjardim é mestre na direção Nas especialidades, cinema e televisão Levou os roteiros na alma e as câmeras no coração Tânia é do seu coração, engenheira e arquiteta No ventre gerou Maísa que a vida dos dois completa E homenageou a avó botando o nome na lei Tânia Mara lhe completa, já Jaime é uma bandeira Sua origem italiana e sua história brasileira De fato lhe transformaram num gênio dessa maneira Não sei sua vida inteira, mas vou fazer propaganda Pai de Vicenço e André, Jaime, Maria, Fernanda Que eu não ando com você, mas sei com quem você anda Jaime está da nossa banda e deve estar muito feliz É o filho de Maísa, cantora desse país Cantora, compositora, instrumentista e atriz Deve estar muito feliz, mas seu currículo se expande Que antes de ser da Globo foi da Manchete, então da Band O mundo é muito pequeno pra o seu currículo tão grande A minha emoção é grande como um diretor global Um médico especialista em coluna vertebral Na verdade eu tô vivendo um domingo especial Mas Jaime é especial, desenhei sua aquarela Já se casou com Fernanda, com Ingra e com Daniela E depois que aconteceu Mara, não sai mais dos braços dela A sua cantora é bela que até de longe se vê Jaime até pode botar a cantoria na TV Acho que já estamos lá se depender de você Ele merece um clichê e a sua fama eu garanto Monjardim e Matarazzo que eu conheço em cada canto Matarazzo de São Paulo e Monjardim do Espírito Santo Já é meu amigo, no entanto, um famoso diretor Quem é filho de cantor, quem é primo de dublador Está consumindo a arte de poeta e cantador É um grande diretor e vai adorar poesia Está escrevendo a novela e vai pra Globo qualquer dia Eu não sou muito católico, mas conheço o Romário Põe em sua companhia, estava ouvindo as nossas louvas As suas músicas são lindas, as suas letras são boas E ela se contagiando o coração das pessoas Conheci novas pessoas e novos currículos Vou me acabar de saudade quando eu me ausentar daqui Porque vocês são os anjos e o paraíso é aqui Essa tarde que eu vivi vai render pra mais de meis Amanhã no dia quatro, logo após o dia três Eu volto pra Pernambuco com saudade de você Obrigado a dona Andréia por toda nobre acolhida Quando ir recepcionar, vou no dedicar comida E essa já tá sendo a tarde melhor que eu passei na vida Tem bebida, tem comida e os amigos que eu preciso O que eu toco é sem enfeite e o que eu canto é de improviso Eu não sou da cibernética e tenho um PC do juiz Bartolomeu abre um riso porque tem muitos valores Esse aí é nordestino lá da cidade das flores Por isso guarda um pedaço da alma dos cantadores A cantor entre os cantores que eu vou dar o seu valor E os seus olhos de esmeralda tem o reflexo do amor E são a joia do garimpo da alma do diretor Doutor Júnior é um doutor melhor que eu já conheci Sei que a semana que entra eu passo no Oricuri E vou dizer aos sertanejos que me encontrei por aqui Doutor Júnior tem que ir e possui as frases repletas Juntamente com a Andréia das pessoas mais completas Vou se eleger presidente do coração dos poetas Agora esses dois poetas um obrigado listão Através dessas cestilhas num dueto de canção E quem não leva no carro transporta no coração Devidamente registrado Uma, duas, três câmeras Pode dar pra editar Obrigado